E aí galera, paro ou não paro com os conteúdos por aqui, aqui no YouTube? Essa manchete, essa thumb do vídeo deve ter deixado muita gente que me segue, que acompanha o meu trabalho, não são muitas pessoas ainda, mas essa galera deve ter ficado em dúvida sobre a continuidade do projeto, pelo menos aqui no YouTube ou não. Eu tenho enfrentado uma série de desafios ao longo das últimas semanas, que me fazem sim pensar, continuo ou não continuo com essa parte do projeto? Essa movimentação aqui no YouTube é um crescimento, a gente vem desde o início do projeto Veio Nerd crescendo, ganhando cada vez mais espaço por aqui, alguns seguidores vão chegando, já começam a interagir com o Veio Nerd. Numa outra rede, aqui ao lado, eu já tenho alguma estrada, inclusive antes do Veio Nerd, quando eu era apenas um mortal, um jornalista, sem essas conexões dos temas que eu venho trazendo com a nona arte. E bom, galera, vamos lá. Eu não quero parar com o projeto, mas tem sido muito difícil conciliar trabalho, família, amigos, o meu filho, os outros projetos que me cercam também. Eu sou um cara que acaba trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo. conciliar tudo isso com essa paixão pela nona arte e compartilhar esses conteúdos com vocês tem sido cada vez mais desafiador. E essa situação toda me faz pensar que tipo de conteúdo eu posso continuar trazendo sem que isso traga algum prejuízo para os meus outros projetos. Afinal de contas, o YouTube não me remunera, eu tenho muitos parceiros, eu consegui várias parcerias ao longo de quase dois anos de projeto. Eu acho que é o tempo em que eu estou aqui batendo papo com vocês sobre quadrinhos, eventualmente trazendo outros temas por aqui também. E construir tudo isso é o que me faz não querer desistir. É o que me faz entender que há momentos em que eu vou estar mais presente por aqui, publicando de dois em dois dias. Eventualmente até uma vez por dia, mas há momentos em que os hiatos serão maiores. E é exatamente esse o momento em que eu estou vivendo. Eu tenho tentado, em cada uma das minhas redes, continuar com a produção de conteúdos. Muitos quadrinhos, livros e outros materiais têm chegado para mim ao longo das últimas semanas. Eu tenho conseguido, entre um trabalho e outro, entre uma missão e outra do meu trabalho, ler, ler muito. Isso eu não tenho parado. Isso segue de vento em popa. O problema é parar, roteirizar, gravar, editar, realizar cada um desses processos com excelência. E eu sou um cara que, queira ou não, acabo sendo perfeccionista demais muitas vezes. Ainda que o conteúdo não chegue para vocês, como a maioria daqueles que eu sigo no YouTube conseguem entregar, esse conteúdo chega. E chega com cuidado, chega com todo carinho que eu tenho com os meus materiais. Isso aqui não é um trabalho. Não é remunerado. Mas eu tento levar para vocês, o mais profissional possível, cada um dos meus conteúdos. E eu pergunto para vocês, eu peço a vocês, agora, nesse momento, para comentarem aqui embaixo. De que forma eu posso continuar trazendo conteúdos sem me afogar nesses conteúdos na produção? Não é possível, nesse momento, contratar alguém para me ajudar. Não é possível, nesse momento, delegar funções para outras pessoas. Alguns canais, os grandes canais, já conseguem fazer isso. Mas o meu ainda não me permite esse tipo de atitude. E se tem uma coisa que eu não gosto e que eu não vou fazer, e é mais uma questão pessoal, não condenando aqueles que fazem, é pedir dinheiro para vocês. colocar o meu Pix aqui para vocês transferirem algum valor para eu contratar esses profissionais. Eu acredito que não é o momento. Eu, à medida em que o projeto for avançando, se tornando cada vez mais profissional, e esse trabalho de formiguinha, ele for alcançando outros públicos, e esse projeto, de fato, se torne consistente, aí eu posso pensar em ter apoiadores, em ter formas de vocês colaborarem diretamente com o projeto. Mas eu sinto que esse não é o momento ainda. Eu quero continuar trazendo conteúdos, falar de gibi, falar dos quadrinhos, do que eu acho, do que eu achei lendo um quadrinho, dar dicas para vocês, falar do que eu li, do que me impressionou, elogiar, de certa forma, trazer a minha visão de um jeito crítico, mas sem ser agressivo para as obras. Tudo isso eu quero continuar fazendo. Eu vou continuar, mas sim eu penso em parar, muitas vezes. A rotina, ela é daquelas que a gente não pode considerar saudável, quando se torna cansativo, o que era para ser prazeroso. E muitas vezes, é no meio desse dilema que eu me encontro. Como eu vou dar atenção para a minha esposa, para o meu filho, para outras atividades, se eu tenho que parar no meio de uma rotina assoberbada e gravar, editar, roteirizar, fazer todo o trabalho de pesquisa, não é fácil. Então, assim, dicas, estou aberto a ouvi-las, a lê-las aqui embaixo. E eu fico muito feliz de poder abrir o meu coração para vocês, porque não é fácil criar conteúdo, galera. E ninguém me disse que seria fácil. Isso é muito importante que seja dito. Eu estou com alguns quadrinhos aqui na minha frente. A maioria eu li, mas ainda não consegui trazer conteúdo. Eu vou trazer exatamente do jeito que está a pilha aqui na minha frente. tem outros quadrinhos para cá, alguns materiais que eu nem tirei da caixa ainda, e eu devo fazer isso em vídeos que vão ser publicados ao longo dos próximos dias. Mas, por exemplo, eu tenho, ó, o Spawn Vol. 1 para ler. Esse, eu quero falar sobre ele, porque é o primeiro contato que eu vou ter com as histórias publicadas aqui. Não é a origem do personagem, mas eu percebo que eu devia me permitir ler esse material. São publicações mais recentes do personagem. Coisas que eu recebi. Aqui eu tenho o segunda edição de Negócios de Nerd. Eu recebi de um cara chamado André Charoni. entrevistei esse cidadão falando sobre educação financeira e ele me deu de presente o livro dele que vai trazer uma relação da educação financeira com a cultura pop. Tem vários personagens aqui utilizados como exemplo. Olha o Sonic. Por aqui eu já mostrei há pouco. Apareceu o Darth Vader. Tem o Mario. Enfim, é um livrinho que eu pretendo ler e trazer conteúdo. Esse aqui eu estacionei na leitura porque eu percebi que eu precisava parar, respirar para absorver de fato o que tem nessa HQ que é Pagar a Terra do Joissaco publicado pela Companhia das Letras. Na realidade o selo quadrinhos nascia que faz parte do grupo Companhia das Letras. Adorando a HQ. É uma HQ documentário densa e por isso eu dei uma pausa está até marcada para eu depois retomar e trazer a minha resenha desse material. Outro quadrinho que eu estou finalizando é o filme Perdido que vai contar a história do Louis The Prince que foi talvez o verdadeiro inventor do cinema do jeito de gravar e exibir filmes lá no século 19 é 19 acredito que eu esteja certo. direção e roteiro de César Gananian e arte de Chico França esse aqui está inclusive autografado pelos autores também material da quadrinhos nascia. Outro que eu estou lendo e vou trazer resenha para vocês as minhas impressões é esse compilado de histórias de espada e feitiçaria publicado pela editora Tábula e é exatamente como se chama o quadrinho Espada e Feitiçaria Tábula Magazine Apresenta tem uma porção de histórias aqui publicadas por autores nacionais um quadrinho que eu terminei de ler e vai ter resenha ao menos na rede ao lado eu costumo trazer as minhas impressões na rede ao lado de forma mais curta e eventualmente publico shorts aqui ou faço também a resenha um pouco maior aqui que é Barrela de Plínio Marcos e João Pinheiro que HQ da editora Brasa fazia tempo que eu queria ler comprei esse material na FIC esse ano e li assim numa tacada só vai contar a história de presos de encarcerados que passam maus bocados dentro de uma cela a HQ se passa toda dentro de uma cela e a gente vai ter o ponto de vista dos presos é muito legal esse material choca assusta mas ao mesmo tempo esse choque de realidade ele é necessário porque o sistema prisional desde o início dos tempos quando ele foi concebido até os dias de hoje não mudou quase nada e a gente vai ler em Barrela um pouco sobre isso outro quadrinho que eu peguei eu vou mostrar o comparativo dele em breve num vídeo Snikt Wolverine e Deadpool está chegando aos cinemas Deadpool e Wolverine na realidade é o Deadpool 3 com uma participação do Wolverine e está todo mundo esperando esse filme e Snikt vai trazer uma versão oriental para esse personagem temos Tsutomu Nihei trazendo a sua visão para o Wolverine o Logan enfrentando seres robóticos humanoides eu gostei bastante desse quadrinho e vamos falar em breve sobre ele comparando com essa versão quase que eu dou spoiler aqui ó versão formato italiano formato americano perdão e aqui o formato menor esse aqui eu peguei na Kriptonita HQs esse foi direto numa promo da Panini quero falar também em breve sobre Conan esse é o terceiro volume pela Titan Comics estou gostando da leitura de Conan e em breve vai ter resenha sobre os três primeiros volumes as minhas impressões sobre essa obra que repagina o Cimério fazendo conexões com o passado tanto na arte quanto nos recordatórios dessa obra a narrativa é toda conectada com as primeiras HQs do Cimério publicadas no Brasil e lá fora também outro quadrinho que eu li recentemente adorei já entendo que é pronto para virar filme solo do Dan Borges muito obrigado Dan por você ter enviado tanto Corazon quanto me entregado esse material aqui lá na FIC gostei muito e a gente vai falar sobre solo muito em breve outro quadrinho que eu terminei de ler recentemente foi um achado fui até uma banca aqui na minha cidade Belém achei o número um do alvo humano que quadrinho do Tom King galera já está no meu carrinho de compras o volume 2 eu espero que não se esgote estou esperando uma promo aí para ver se ele cai um pouquinho de preço essa promo nos próximos dias vai ser estartada e olha está aqui alvo humano número 1 adorei o trabalho do Tom King aqui bom demais é uma versão da liguinha só que a liguinha da justiça supostamente um dos seus membros teria envenenado o amigão aqui o Christopher Chance que é o alvo humano bom se você não leu esse material é difícil achar porque está esgotado e eu achei numa banca aqui em Belém outro quadrinho que eu li recentemente gostei demais é o monstro do pântano do Jeff Lemire gostei muito uma história de horror e que ao mesmo tempo é uma senhora lição sobre o cuidado que a gente deve ter com os recursos naturais quem está com o monstro do pântano aqui é o John Constantini já coroa já mais velho muito legal essa história ó ainda falando sobre as minhas leituras quando nasce a autoestima já fiz resenha bem curta digamos assim objetiva mas falando sobre o quão essa obra me impactou ela que é de Regiane Braz e Jefferson Costa um casal que traz a sua visão sobre racismo preconceito enfim sobre essa coisa que infelizmente está enraizada no nosso país muita gente transborda racismo até os dias de hoje e é impressionante o quão a Regiane Braz e o Jefferson Costa conseguem nos chocar com essa HQ mesmo quando ambos são sutis tanto na narrativa gráfica no caso do Jefferson quanto na narrativa textual no caso da Regiane Braz que quadrinho galera e uma experiência que eu tive também recentemente que eu adorei esse aqui eu peguei a dica com o barba do canal pelas barbas de Odin olha só do número 2 até o número 6 a o que está sendo publicado recentemente pela DC Comics do nosso asa noturna demais Tom Taylor Bruno Redondo e outros artistas estão arrebentando com esse quadrinho James Gunn por favor traga o asa noturna do Tom Taylor para as telonas eu tenho certeza que isso aqui renderia uma ótima série ótimos filmes estou na expectativa o que mais eu li recentemente esse surfista prateado do Donny Cates é bom demais ele vai trazer o momento do surfista enfrentando o rei Knull é bom demais de verdade e a arte é uma coisa linda de morrer o artista eu preciso ser justo e citá-lo porque foi algo que me impressionou muito é o Tread Moore olha isso galera que arte linda é um quadrinho que foi publicado 3 ou 4 anos atrás se eu não me engano e que eu peguei recentemente no Sebo Criptonita para fechar de leituras recentes já que eu comecei esse vídeo falando sobre continuar ou não continuar eis a questão bom era uma vez no contestado nosso André Calimã quadrinho que eu peguei lá na FIC 2024 e que vai contar a história de uma guerra entre o Paraná e o Estado de Santa Catarina um faroeste lindo olha essa arte e é impressionante eu quero trazer em resenha esse material o quão o André no único quadro porque você tem um quadro inteiro aqui dividido em quatro quadros só que os tons de cores dessa HQ vão remeter exatamente a sentimentos cada cor a um sentimento a um momento da alma do espírito e era uma vez no contestado foi um super quadrinho que eu já tive oportunidade de ler que em breve eu trago resenhas também aqui para vocês bom eu não estou fazendo aquele vídeo com frequência teve uma quebra aí né sobre as leituras do mês eu vou retomar pretendo retomar quando eu digo eu vou é porque eu pretendo fazer e ainda tem muita coisa que eu quero realizar aqui no youtube mas que eu preciso ir na manha do aranha eu estou publicando algumas resenhas em texto também com os meus amigos do yellow talk em yellow talk ponto com ponto br venho trazendo é impressões sobre quadrinhos curiosidades na rede ao lado pulem lá também na rede ao lado me sigam por lá se você já me segue lá está chegando aqui me segue em todas as redes porque eu não vou parar eu só preciso me organizar porque a demanda de trabalho está intensa e eu preciso respirar para não falhar com as produções de conteúdo também muito obrigado a você que esteve comigo até agora eu não pedi lá no início do vídeo para você seguir o nosso projeto aqui no youtube curtir compartilhar comentar ativar o sininho mas agora é a hora de você fazer isso caso você ainda não seja meu seguidor caso acompanhe o trabalho saiba que eu continuarei por aqui e a gente ouvindo os amigos tendo a oportunidade de conversar com muita gente legal vai tentar reformular esse projeto com ele andando e em breve muito em breve eu quero começar a fazer com frequência lives aqui já fiz algumas mas dei uma parada e entrevistar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer afinal de contas me formei em jornalismo então eu quero voltar a conversar mais com as pessoas criadores de conteúdo quadrinistas gente que faz a nona arte acontecer e sempre conectando outros assuntos também com a nona arte essa é a missão obrigado por ouvirem o meu desabafo e entenderem um pouco do que está se passando comigo valeu gente até a próxima fui a próxima a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti